O que eu gostei é muito da jogada anterior aí que vocês viram do Carioca, óbvio. Eleta o Maringá, esse é o Carlos Henrique, entrou agora, sangue novo no time do Marcelo. Boa roubada do Guigui, Jean. Carioca segurou de frente pro gol, fez a finta, passou por dois, bateu pro gol. Eleta aí da base do Maringá de futsal. Batida pra área, o Carioca desviou. Gol! Ele que ganha por baixo. Carioca, deu a finta de corpo no Léo, traz pro meio o Carioca, pé direito, bateu na trave! O futebol, né? Vai no gol, rapaz, Fabiano nem na foto sairia. E vem de novo a Paf, descendo com o Carioca. Bolão pro Negueba, de primeira, bateu. Carrega a Vini no contra-ataque. Leva pelo meio, abertura pro Douglas, trabalhou! Gol! Apópolis, Carioca no pivô. Vargas. De novo Carioca, tenta o giro, segurou, bateu pro gol! Gol! Apertura de jogo pro Miguel. É tribulador, é ciscador. Rola com o Carioca, marcação ali em cima dele do Leandro. Carioca tentou avanço, foi pro chão. Trabalha com o Guto. Fez a finta, deu passe a batida! No seu vídeo, trouxe pro pé esquerda a batida! Gol! E aí? Apertura de jogo. Tchau! Be high